E aí galera de volta aqui no canal, vamos que vamos! Vamos, Wild Go Man, esse jogo que apareceu aí no filme de volta para o futuro, esse jogo de 1984, quando eu tinha 3 anos de idade, então o jogo já tem aí quase 30 anos, caraca, tô ficando velho, vamos dar uma zoada aí, vamos que vamos, deixa eu ver que aperta aqui, tô perdido, bom, aqui a dica tem que esperar o momento certo pra dar o tiro, se atirar antes. Se atirar antes aí, vou atirar antes só pra mostrar, ó, aparece falta ali, tem que ser exatamente no momento em que aparece Fire, então vamos esperar o momento certo. Não é difícil, é um jogo bem fácil, um jogo que na época eu queria muito jogar porque não tinha pistola, e também o jogo Duck Hunt, é um jogo que eu tinha muita vontade de jogar e não tinha pistola, tava muita raio. Ah, apertei certinho na hora, achei que tinha errado. Bom galera, gameplay bem rapidinho mesmo, só pra mostrar pra aí, Levente, só pra mostrar pra vocês, então até a próxima aí, valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!